Eis que apresento a vocês uma conta vindo do absolutamente zero. É uma conta que eu tenho 5 milhões de coins, 0 FC Points, 19 mil joias que eu juntei nos últimos dias e um timezinho que eu tô tentando montar aqui com o GR96, rapaziada. Sim, é uma conta bem quebradinha mesmo e vai começar a nossa jornada aqui na nossa nova conta free. É uma conta free nova que eu comecei ela esses tempos aí nos vídeos do canal e a galera começou a me perguntar cadê a conta nova cabeça, a conta cabeça de lá ele. Ela tá aí, rapaziada. Ela tá aí. Eu falei pra vocês que a gente ia voltar. Eu tinha que fazer conteúdos na conta principal porque eu fiquei uma semana fora por causa da viagem. Mas agora a gente tá de volta aqui na nossa contaça aqui e já tenho 19 mil joias porque eu comecei a jogar um pouquinho os eventos devagarinho na conta e juntei. Inicialmente a gente consegue muitas joias na FC Mobile. E a gente vai começar essa jornada junto e eu já peço a vocês deixar aquele like pra contribuir aqui com o canal Cabeça FC, né, mandos? Rapaz, eu tenho trocas pra fazer, eu tenho prorrogação pra fazer. Então, assim, 5 milhões de coins agora. Será que no final do vídeo a gente vai conseguir muitas coins? Eu também comecei minha jornada aqui. Eu tô no Pro 1, no X1 nessa conta, rapaziada. Olha aí, ó. 340 mil copas. Eu tava com 400 e pouco mil copas. Como zerou ali no final do mês, a gente ficou aqui. Eu não joguei mais na conta, certo? Eu quero apresentar a vocês também aqui o novo patrocinador do canal, rapaziada. Dá uma olhada só aí. Bem, galera, aqui no canal a gente já pode ver, então, uma mudança aqui em cima que tem o símbolo da Eneba aqui com o Cabeça já, né? Novo patrocínio do canal. E a gente vai aqui nos links do canal e clica aqui e faça sua recarga no Eneba. Ou nos vídeos, em todos os links das descrições aí, vai estar a Eneba, tá? Aqui a gente pode fazer as compras aí, né, do FC Mobile. México, você pode escolher o país aí. Eu aconselho primeiramente fazer Brasil, a não ser que a gente consiga alguns precinhos melhores na sequência, tá, rapaziada? Eu ainda tô conhecendo o site também, assim como vocês, talvez. Se você já conhece a Eneba, deixa nos comentários aí qual foi a sua experiência também, até pra nós saber melhor, né? E tem aqui, então, os variados tipos de compras com cashback na Eneba. Como eu falei pra vocês, aqui primeiramente é uma apresentação do site, na sequência aí pra quem gosta de fazer sua comprinha aí de gift card. Você pode estar comprando outros jogos também, de variados tipos de jogos aqui na Eneba, tá? Tem variados descontos também. A gente vai aprender, vai saber melhor aqui como conseguir os melhores descontos na sequência. Hoje é uma apresentação aqui pra vocês da Eneba, então. Os links estão na descrição do Cabeça aí e também no primeiro comentário fixado. Só que nessa continha não tem mumuzinho de gastar, que aí vai ser free pra galera que joga free também, que a galera me pede muito isso daí, a maioria do pessoal joga free FC Mobile e tá certo jogar freezão. Mas se você, né, gasta um pouquinho ali, compra o passe, pega com a Eneba lá já pra ajudar o Cabeça também, beleza, rapaziada? Vamos coletar tudo que a gente tem aqui no evento pra começar a ganhar nossas coisinhas aqui e conseguir nossos atributos máximos aqui pra tentar trazer um reforço, tentar chegar no Gersen, quem sabe? Vamos ver o que eu consigo, rapaziada. Aqui no nosso evento de aniversário, que é um evento bem basicão mesmo, né? Eu diria super, super básico. Eu consigo pegar algumas coisinhas aqui já, né, rapaziada? Ó, o 94, o 99, coins. Então, pra minha conta principal, iniciante, isso aqui é bom, tá, rapaziada? De verdade. Por exemplo, pra mim, na minha conta principal, esse evento tá sendo bem devagarinho mesmo, tá? Mas aqui na conta secundária, ou na terciária, vamos dizer assim, né? A gente tá aí ganhando as nossas coisinhas aqui. Dinamarquês, lateral direito. Tá ali, Elias Gerlert, mano, na sua tela. Ganhou uniforme, eu ganhei uniforme. Isso aqui eu não tinha, beleza? Lateralzinho direito, bom fôlego. Boa velô. Cara, dá pra, né, dá pra brincar, mas não vai ajudar muito não, né? Não vai ajudar muito não, vai ser pra troca mesmo. Aqui a gente também ganha milhões de coins. 19 mil joias, galera. Vou abrir os packs da loja, os negociáveis lá. E a gente vai tentar a sorte, uma cartinha top, né, manos? Vamos ver se na nossa continha inicial é abençoada. Aqui tem uma troquinha pra fazer, não. Vou tentar também resgatar o Alexander Arnold aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Concluído, eu tenho que fechar um aqui. Vamos fazer uma aqui, vamos ver se a gente fecha o nosso emblema pacote de aniversário. 200 token, emblema 7. Tá ali, fechamos então, cara. A gente vai resgatar aqui nossos prêmios, será? Tem aqui, ó. Mil joias de novo. Boa. Vamos pegar todas as joias possíveis aqui, token de aniversário 500. Eu também vou abrir todos os tokens que eu tenho ali, cara. Recompensas aqui, ó. Tô com 2 mil pontinhos ali, meus amigos. Vamos aqui primeiro na zona de perigo. Cara, vamos ver se eu ganho algum masquerano, né? Tá ali então, pacote de aniversário. São prêmios bem básicos aqui nessa abinha, né, manos? Muito básicos, eu diria. 100 mil coins. Tem um 94 ao 101 ali. Será que eu vou ter a sorte de ganhar ele, manos? Vamos ver. Já ganhei as joias. Olha ali. Um milhão de coins. Mas, cara, muito basicão mesmo. É como se fosse o início de jogo, né? Mas a gente não tá no início de jogo, né, cara? O problema é esse, né? Pra galera que tá começando, ok. Mas eu acho que tem que ter mais coisas aí. O próximo evento que vem dia 16, cara, tem que ser fera, né, rapaziada? Tem que ser top já. Não adianta vir com essas recompensas básicas aí pra quem já tá jogando há mais de um ano, né? Pra esse timinho aqui, tudo bem. Vai ajudando, né, cara? Mas é melhor já começar também com recompensas melhores. Até mesmo com um timinho humilde que nem esse, né? Olha aí, 100 mil coins. Eu vou pegar o 100 aqui, ó. Vou pegar, vou abrir 6 aqui pra pegar o nosso 100 ali, né? E vamos ver se eu tenho a sorte de pegar o 94 ou 101 ali. Tomara que venha o 101, mano. Pacote de animais. Olha aí, só vem 100 mil coins, cara. Olha aí na sua tela. 100 mil coins de novo. Falta 3 só, rapaziada. 3 mais aqui. A gente já consegue pegar uma cartinha ali. Vamos ver. 100 mil coins. 100 mil coins de novo. Meu pai do céu. E o 15º aqui, pacote que a gente abre, veio 100 joias. Meu pai, mano. Muito, muito ruim mesmo. Vamos ver se aqui a gente pelo menos tira um 100 aqui, cara. O goleiro, Howard, seria bom. O Ramsey seria top também. Vamos ver se a gente vai ter a sorte grande aqui, manos. Vamos ver. Na sua tela, o Ramsey eu usaria. Pacote de aniversário chegando na tela de vocês e do Cabeça FC. Vem comigo. Aniversário. Argentino. MD Argentino. Malavês. Veio a lenda Romero 98, rapaziada. Será que é boa a carta? Vamos ver. 98 Romero. 5,4. 3 de finta, né, rapaziada? É novo o cara, 19 anos. Boa velocidade, boa agilidade. Não vou usar. Não vou usar. Infelizmente, não. Não vou usar porque... Não vou usar. Ó, aqui a gente ganha também um 94,99. Vamos ver quem veio aqui, manos. Possível que venha um 94,99, né? Deu 200 joias. E 100 mil coins. É, cara. É muito basicão mesmo, né, rapaziada? Vamos ver aqui na promoção relâmpago se eu tenho com joias pra abrir. Aqui também já é 100, né, cara? Aqui é com FC Points. Se a gente não gasta, e aqui não, né? 50, é, 50 jogador básico. Acho que até vale pra nós upar o time. Cara, vou tentar a sorte aqui nesse aqui. Se vier o Ham City, tá bom, né? Vamos ver. Ó, deu telão, manos. Vem, Ham City. Vem. Uruguaio. Zagueiro. Quem veio, meu amigo, veio Nunes. Cara, veio 95 Darwin Nunes antigo, manos. Pô, se fosse negociável ainda, né? Nada, nada bom, cara. O evento não é esse aí, manos. Não era esse evento, e aí? Tá de brinks? Tá de brinks comigo? Esse não é o evento do Metamorfo? Sei lá qual é que é, que eu nem lembro mais. Rapaz, mano. Eu pensei que vinha bom ali, cara. Pelo menos viesse a cartinha do novo evento, né? Galera, tem aqui 7 mil. Eu vou abrir dois desse aqui, cara. Porque esse aqui é a chance de vir negociável. Com certeza é maior, né? E aí, assim, cara. Se a gente tirasse uma cartinha de 200 milhões aqui, a gente já começava a fazer a boa nesse time, né, mano? Então, vamos ver, cara. Vamos ver se faz sentido abrir esse aqui. 7.500 joias. Dois packsão desse aqui na sua tela. Vamos abrir o primeiro aqui, então. Tentando a sorte aqui na conta nova, cara. Oferta limitada. Vem. Agora, vem. Vem. Deu bom agora. Sem dúvida nenhuma que deu bom, cara. Olha, aniversário francês. MC da Juventus. Eu acho que é bom, cara. Eu acho que é bom. Acho que é bonzinho. 201, rapaziada. Eu acho que vale um pouco, hein? Eu acho que deve valer uns 50 a 100 milhões. Eu acho que vale mais. Mas eu tô jogando baixo. Tô jogando baixo. Na continha, isso aqui ajuda muito, cara. Ajuda demais. É muitas coins pra nossa continha. Vamos ver. 2H1, 101. Rapaziada, 186 milhões, mano. Isso é louco, velho. Que cagada da peste, mano. Começamos bem na continha, mano. Pé direito. 186 milhões de coins. Pra cartinha do 2H1. E dá pra vender, rapaziada. Dá pra vender. Absurdo, absurdo. Absurdo. De graça. De graça. É nóis aí. É nóis aí. Obrigado. Não vou... Essa vez eu vou passar um paninho pra esse pack. Foi bom demais. Valeu, eSports. É nóis, hein? Pelo menos essa vez, né, cara? Tá doido. Começamos bem, cara. Começamos bem na continha aqui com 2H1, né? E eu vou... Cara, eu vou abrir o outro. A gente sabe. Já falei pra vocês isso aqui que... Cara, dá duas cagadas dessa aí. Não tem como, né, mano? Eu acho. Vamos ver. Pô, bom demais, mano. Deu 101 aqui, rapaziada. 179 milhões. Vamos lá, mano. Vamos pro próximo aí. Agora eu já tô feliz. Agora eu tô feliz da vida. Oferta limitada. Na sua telinha. Esse aqui é o melhor pra abrir, eu acho, cara. Olha aí. Aniversário. Brasil. Douglas Luiz. Atacante brasileiro. Do Brentford. Quem é, mano? Ele e o Igor Thiago. Agora baixou um pouco. Baixou valendo. Foi pro 94. O Igor Thiago tá valendo 10 mil ali. A gente pode fazer a troca. Galera, já tô feliz, cara. Tô feliz demais aí, cara. Tô feliz demais. Ganhei uma carta muito boa pra começar nessa conta aqui, manos. Já começamos com o pé direito, né? E vamos abrir esse aqui de 3 mil joias também. Pra ver se a gente tem a sorte grande de novo aqui, cara. Vamos lá. Na sua telinha, então. Conta free. Vem comigo. Quem veio? Toque pra abrir. Agora o primeiro não ganha nada. 100 mil coins. E agora vem ele. Kylian Mbappé, imagina. Aí, aí. Aí também, né? Se viesse Mbappé aqui, aí... Meu pai. Vamos ver. Aniversário. Quem veio? Ponto esquerda. Do vídeo a real. Veio ele. Pepe. Cara, o Pepe faz tempo que não via as cartas dele. Até deve ter, né? Ele teve uns anos de glória aqui no FC Mobile. No FIFA Mobile antigo, cara. Cartinha dele era muito boa de usar, cara. Velocidade. Chuta até bem. 5-2. A lenda. 5-2 o Pepe. Rapaz. Não vou usar, né, manos? Mas tá bom. Manos, a gente já ganhou. Já fez a boa aqui hoje, cara. A gente tem 9. E com certeza eu vou vender o Tio Han. Ele... Eu poderia até usar ele, talvez, no time, né, cara? Mas, mano. Não tem porquê, rapaziada. Essa carta aqui é média, tá? De verdade. É uma carta média. E não é uma carta excelente. É só GER. Entendeu? Tem um bom GER. Não é das piores também, mas eu não usaria, entendeu? Vamos colocar aqui por 180. Tudo que vier aqui é bom, cara. 180 já é mais do que 178. Então, vamos colocar aqui na Katimba. E, cara, a gente vai ver as principais prioridades do time depois, tá, rapaziada? Antes de abrir nossos packs todos aqui. Tem Divisão Rivals aqui, rapaziada, ó. Tem Divisão Rivals. E a gente tem um D3 e 500 pra abrir. Ou um D2 e 500, cara. Eu vou optar por esse aqui, rapaziada, tá? Porque ele tem a chance de vir 96 mais. Só por isso, tá? Então, eu também preciso de umas cartinhas inegociáveis aqui no time, tá? Vamos ver. D3 e 500 na sua tela pra fazer a boa agora. Vem. Vem, cartinha top. Vem. Deu herói, hein? Alemão. Vem o Waller. Vem o Waller, cara. Não é possível. Vem o Waller, mano. Vem o Waller. Vem o Waller. Vem o Waller. Vem o Waller. Vem o Waller, né, rapaziada? Vem o Waller, mas não era o Waller que eu queria, pô. Caramba, mano. Caramba, mano. Ia ser bom demais se viesse o Waller de 102, cara. Eu tô só por testar aquela carta, mano. Olha aí. Esse Waller também é bom, rapaziada, tá? Também é legal. Tá aí o nosso bigodão, né? Rapaz, cara. Pô, se viesse o Waller novo, mano. Ia ser insano, né, rapaziada? Mas não veio, né? Não veio fazer o quê, né? Vamos fazer a nossa troquinha aqui, cara. Se eu conseguir fazer, é claro. 95 ou 99. Dá, dá pra fazer. Vamos tentar a sorte aqui mesmo. Vamos tentar a sorte, confirmar. A galera fala, pô, o jogo virou só pack open. É verdade, cara. É muito pack que tem aqui hoje em dia pra nós fazer. E, galera, eu faço aqui no canal os vídeos relacionados ao que tem pra fazer no jogo, entendeu? Eu faço o pack, a gente vai montar o time, a gente vai jogar depois uma partidinha no final também. E eu vou jogar o maior desafio novo que tem no final, tá? E eu sempre passo por tudo que tem no jogo durante o vídeo. Às vezes você olha a capa do vídeo, vê só um packzão lá. Mas sim, é o que atrai mais, entendeu? É o que a galera mais atrai pra mim. Mas dentro do conteúdo sempre tem coisa relacionada ao jogo, tá, rapaziada? Então, eu procuro fazer isso daí, né? Pepe 97, na sua tela troca limitada. Aniversário, italiano. MC italiano. Quem é, mano? Não deve ser melhor do que eu já tinha, né, cara? Fratese 98. É melhor um pouquinho. Veio 2,98 pelo menos. O Girassi sempre vem com as cartinhas bem, bem interessantes, tá? Dessa vez aqui, vamos ver. É, razoável. Razoável. Centroavante e Girassi, né? E o Fratese MC aqui. Fôlego bom, 3 de finta. Ah, até bacaninha, cara. É uma carta que tende a crescer durante os próximos FC Mobile, né? Vamos ver. Já vendeu minha cartinha lá no prorrogação. Vamos ver a prorrogação aqui agora. Na real, galera, ou a gente faz o quê? Eu tava falando pra vocês sobre conteúdo. O que a gente faz pra crescer conta aqui no jogo? Ou faz trade, ou joga certinho, né? Sem gastar nada. Jogando free, tô falando jogando free, né? Ou faz trade, ou junta joias e abre packs. Ou pega aqui, junta, troca as cartinhas pra pegar a prorrogação, tentar a sorte. O nosso jogo é esse aí agora, rapaziada, entendeu? É o que a gente tem. Então eu faço o que tem aqui no jogo de conteúdo, né? Pra nós. E as dicas de conteúdo, tutorial, eu procuro fazer durante o vídeo mesmo, entendeu? Durante esses vídeos aí. Vamos ver se a gente tem a sorte aqui, cara, de pegar um jogador. É meio campo aqui hoje, cara. Vamos ver se vem algo bom aqui também. Olha ali na sua tela. 93, né? 93. É ruim demais. Eu vou pegar ele. Pegar o Hoiland. Hoiland. Esse aqui é o Hoiland da Chopin, né? É o irmão do Hoiland do Manchester. E, cara, vocês viram aqui no primeiro, basicamente, vídeo de resgate da conta aqui. A gente conseguiu pegar aqui umas coisas legais. 171 milhões e eu vou ver as minhas principais necessidades de início ali no time, né, cara? Jogador 93. A gente vai usar 94 vale 10, né? Vou fazer a troca. A galera sempre me xinga aí nos comentários, né? Cabeça, tu não faz a troca lá, tu não dá dinheiro pra ir aí, cara, de desconto. É verdade, eu esqueço, cara. Eu esqueço, às vezes eu faço a troca aqui, às vezes eu vendo a carta. Eu esqueço mesmo, cara. Agora não vou esquecer mais, eu prometo. 10 milhões de coins aí pra nós. Olha lá. 181 milhões de coins, entendeu? Eu vou fazer esse modo desafio novo depois no final, tá, rapaziada? A gente tem o desafio do pódio aqui. Eu já vou entrar. Tenho que jogar aqui e vou jogar depois algumas partidinhas aqui, mas eu não vou mostrar todas as partidas. Eu vou mostrar só a partida de um contra um final, tá, rapaziada? Mas aqui, vamos ao time agora, né, cara? Pra começar aqui o negócio, cara. Ponta direita, rapaziada, é o que tá pior aqui no meu time, né? Zagueiro também, tá embaçadinho. Galera, essas cartinhas negociáveis aqui, tudo bem, eu comprei elas já upadas, entendeu? Pra tentar subir ger, né? Esse 87 aqui não precisa tá aqui, né, cara? A gente tá com ger 97 e eu vou trazer um ponta direita aqui, cara, pra começar. Eu não quero gastar mais do que 30 milhões de coins pra trazer um ponta direita pro time, tá? A gente vai dar sequência aqui com o time como tá. É o que eu sempre falo pra vocês. O negócio é a gente tentar ganhar o máximo de coisas que o jogo dá, sem tá gastando nossas coins. Eu tô com 170, 180 milhões, mas não quer dizer que eu vá pegar e comprar tudo de carta agora pro time. Jamais. Sabe por quê? Eu vou comprar um ponta direita. Nesse nível de copas que eu tô aqui, galera, é o que eu sempre falo pra vocês, conto iniciante. Nesse nível de copas com o timinho que eu tô ali, cara, eu consigo subir, entendeu? Consigo subir mais copas com aquele timinho ali. Então não precisa eu tá comprando carta ainda e melhorando o time. Eu vou comprando gradualmente. Se eu chegar num ponto lá em cima que eu ver, pô, cara, agora não tá dando mais. Agora eu tenho que trocar, comprar cartas. Daí eu vou comprar. Só que daí eu já vou ter, sei lá, 300, 400 milhões na conta, entendeu? Aí eu vou poder tá comprando cartinhas novas. Inclusive vem evento novo no dia 16, aí 17, é. Mais ou menos isso daí, 16 eu acho que é. E aí a gente vai pensar também nas novas cartas o que vai vir, né? Vamos comprar um ponta direita. Aqui eu vou botar aqui já é 9,4, tá, rapaziada? 9,4, posição PD. Poderia comprar bugado, sim. Bugado que a galera disse comprar no laranja já e tal em outra versão. Poderia, mas eu vou comprar um médio, tá, rapaziada? Um valor médio aí. Uma cartinha que eu gosto também, né? A Oira, boa, boa carta, tá? Ótima opção seria já a Oira. Ele tá mais em conta, né, manos? Salazinho, sempre é uma ótima opção aqui pra mim. Também gosto muito. Que varatelha, também é top, né? Nico Williams aqui também é legal. Vamos ver esse Nico Williams aqui como é que tá, manos? Tá legal mesmo, cara. Tá topzera. Vamos ver pra comprar ele aqui. Comprar ele no roxo, 41 milhões. Ótima carta, mano. Ótima carta aqui. Vou comprar um aqui, manos. Vou comprar esse Nico aqui porque eu não usei muitas cartas dele, cara. Mas eu passo trabalho com ele, mano. Vou comprar já no roxo, né? Tá aí o nosso ponta direita agora. Então, Nico Williams, 5,5, né, rapaziada? Ótima aquisição, com certeza, né? As cartinhas ali, Salah, as outras eu sempre uso, né, manos? Então, essa dali, dispensam comentários também, tá? Tá aqui o Nico chegando no roxinho pra começar aqui, né? Só pra nós manter um ponto aí por um bom tempo no time também, né? Já era 99, chegamos. E aqui tem uma carta, manos, que pro meu timinho aqui merece fazer uma troca, entendeu? Posso usar o Malen aqui e também vou usar o Malen e o Girassi. Não, vou usar esses dois aqui, ó. O Malen é um pouquinho melhor, entendeu? Vamos fazer essa troca. Atleta de aniversário com o GR95, beleza? Porque o Stun vai me ajudar muito ali, entendeu? Nessa continha. E talvez eu chegue no GR100 com ele. GR90. Cara, vou usar o GR, tá, rapaziada? Me perdoa aí. É, não é o jeito certo, né? É melhor eu comprar, manos. Vamos comprar aqui 2,90. Não vou ensinar vocês a fazer errado da forma preguiçosa aí, né? Vamos fazer da forma certa aqui, né, mano? Porque eu sempre faço assim, meio nas coxas, né? Mas hoje vamos fazer certinho e bonitinho, cara. Tá aí 2,90. Ih, tem bastante cartinha que precisa ali, hein, cara? Pra pegar o Stun. Jogador 85. Vai vocês, 86 vai, não dá nada. Jogador com o GR80. Eu acho que eu bato o Gersen com o Stun ali, cara. Além dele ser na classificação azul já, né? Vamos lá, cara. Pra mim, eu acho que vale a pena fazer essa troca aqui. Tá ali, então, o Jep Stun, né? Nosso zagueiro. É um bom zagueiro também, né, rapaziada? Um ótimo zagueiro. Será que a gente já bate o Gersen de forma muito fácil, né? Se eu quisesse bater, eu bateria o Gersen, tá, rapaziada? Vamos tirar o Laporte da zaga aqui. E vamos colocar ele, Jep Stun, chegando. Não bateu ainda o Gersen que a gente quer, né? Mas é que a gente tá com as posições aqui trocadas, né? Nosso time é 4-3-3 com tensão. Vamos ver. 4-3-3 com tensão. Show a menina ali de volante. Olha aqui, mano. Pra bater o Gersen, se eu botar o Laporte no banco, ele aumenta a média, ó. Batemos o Gersen, rapaziada, ó. Tamo aí no Gersen já na continha. Que delícia, hein? Gersen. E assim, pra ganhar o prêmio, às vezes lá, cara, a gente precisa fazer o seguinte, galera, ó. Monta automático aqui, ó. Aí vai cair fora, né? A gente vai tirar essas cartas tudo aqui, ó. Vai tirar. Porque a gente tem uma recompensa pra ganhar quando bate o Gersen, entendeu? Eu acho que eu já tinha batido o Gersen, cara, logo de início. Será? Será que eu já tinha ganho, mano? Isso sempre buga, tá ligado? Mas enfim, nosso time tá aí no Gersen. Então agora eu vou fazer um upzinho aqui no Nico. Colocar detalhes aqui de habilidade nele. Ponta e atacante eu coloco destreza sempre, tá, rapaziada? Sempre destreza, né, mano? Minha cartinha dele faz muitas posições. PD, MD, ME, PE. É uma carta aí, cara, que dispensa comentários, né? O Nico Williams sempre. E olha a camisa que ele tá aí, rapaz. Camisa do Inter. Williams Jr. Coisa linda, hein, mano? Coisa linda, meu amigo. Vamos dar um treininho nele aqui também? Ó, nem tinha upado nada ainda. Que ele vai ser nosso atacante de referência aqui. Sabe aquele cara que quando precisa chamar responsabilidade na derrota ali, cara? Vai ser o Nico Williams, tá? Então ele eu vou dar um gás aqui no up dele, sim. Vamos upar ele até o talo do 20 aqui, mano, ó. Deixar no talinho aqui o nosso Nico Williams. Treino de atleta bateu lá. 136 de velô. Já temos um atacante de responsa. O ataque é 5x5, né, rapaziada? Nosso Zellinsk também aqui, ó. Nosso timinho aí já está daquele jeito. Quando tá frio, rapaziada, uma continha bem legalzinha pra começar, hein? De apestão canhoto. Coloca aqui. Condé aqui é meio fraquinho, né? Demais. Mas tá bom. Pra finalizar, a gente vai ver se ganha alguma coisa legal aqui no modo desafio, né? Vamos ver se dá certo, se vai dar bom esse nosso desafio do pod aqui, mano, ó. Vamos lá, rapaziada. Antes de tudo, é claro que eu não vou esquecer de upar o nosso stun, né, manos? Pontos de habilidade. Defesa. Colocar defesa nele, né? E assim, manos, eu não vou upar as cartinhas ainda, essas aqui. Esses aqui já adicionei os detalhes também deles, né? Pontos de habilidade e tudo. Não vou upar ainda eles porque, como eu falei, não tá sendo necessário, né? Eu upei o Nico ali porque eu sei que é um jogador que eu posso usar ele por muito tempo, né? Então vamos lá pro modo desafio, nosso desafio do pódio. Eu achei bom essa questão das joias, cara. Deu até 1.200 joias aqui. Nossa premiação, eu acho que deveria ser 9.6 mais aqui. Do 9.6 ao 101, no mínimo, tá? Ou 9.5 ao 101, sei lá. Deveria ser melhor. Vamos ver se eu vou ter sorte, cara. Eu não sei. Como é que foi a sorte de vocês nesse desafio aqui? Eu achei bem simples de passar aqui, primeiramente. Vamos ver. Afinal, aqui é um x1 contra alguém, né? Vamos ver o adversário que eu vou pegar, o Rafaelzinho. E ele tá com mais copas que eu. Mas o time dele, aparentemente, tá um pouquinho mais fraco. Vamos ver na prática. Tá lá o time do Rafaelzinho, então, rapaziada. Ali, ó, só cartinha nova. Tem o Van Dijk, tem o Buffon. Tá aproveitando bem as cartas que tá ganhando o jogo. Não tem a narração, mas a gente vai fazer a narração aqui nas vozes de cabeça FC. Vamos aqui arrumar a câmera, galera. Sempre pergunta a câmera que eu uso, é a 4. Vamos ver aqui se vai dar bom. O ping tá legal até. O parceiro deixou no automático, será, mano? Deixa eu ver se ele tá jogando mesmo. Não, tá jogando. Deu a finta ali, tá jogando. Tá ali o Cardioglu, já tocou pro Dasari aqui. Vem com o David. Jonathan David, né, mano? Ótimo atacante aí. Não vou upar também, mas é bom. O atacante quebra um galho valendo aí no início. Finalizou. Olha o Nico. É nóis, hein, professor? É nóis. Vai botar ali no primeiro. Fora da área. Não, era aqui, pô. Tá aí o Stan. Tocou pro Dasari. Dasari também é brabo, hein? Se o pai é ele, mano. Cartinha braba, hein? Olha o David. Olha o Nico. Boa triangulação. Bateu no cantinho. Gol. Nico Williams. Na sua tela. Abrindo o placar aqui. Williams Jr. Com a camisa do Inter, rapaz. Tá aí o Japstan. Fez a triangulação com o David. Que apareceu o Nico sozinho. Liberou. Bateu fraco no cantinho. Mas muito bem colocado no canto. Que narração, hein, cara? Que isso, meu amigo? Narração cabeça FC. Quero ver o prêmio que vai dar aqui, hein? Vamos ver se o parceiro tentou tocar. Tocou bem a bola lá. Abriu na lateral. Vem aqui Frank Lampard. Pegou já no meio. Salen Aldassari. Já fez a boa. Sofreu a falta, hein? Não deu, professor. Dá-lhe, dá-lhe. Isso. Zelinski. Já tocou aqui no Dasari. Vai pra dentro. Largou pro Zelinski. É brabo também. Vem com a bola fio foda, hein? Japstan de novo. O Japstan aqui pra comecinha aqui, mano. Essa cartinha de troca aqui. Eu não sei se até pra jogar num time de maior nível aí não vale, tá? A cartinha dele aparentemente tá top. Eu uso a versão 103 dele na conta lá, mano. Meu pai, que carta boa, velho. Tacou no David. Tacou no Tio Ameni. Vem com o Frank Lampard de novo tocando a bola no time do Inter. Vem com o Nico Jr. O Nico Jr. Williams Jr. Nico Jr. é boa, né? Vamos, vamos, time. Vamos. É aqui, ó. É aqui a bola. Isso. Fazer aquela jogadinha. Bateu. Ih, o Buffon. Rapaz, Buffon 94. Pegou, hein? Pegou bem o Buffonzinho 94. Será que tá bom, rapaziada? Esse goleirinho 94 aí? Olha o David. Sobrou no pezinho dele. Ele é matador. Ele é o 9. Pra fazer o gol. Jonathan David. Pegou a sobra ali. Não desperdiçou. E tocou lá no fundo da rede. Tô bem, tô bem, tô bem, narrador, hein? Tem que melhorar. Tem que pegar umas aulas aí. Vem, primeiro tempo, ok, né, rapaziada? Vamos fazer a boa aqui. Pra ver se vai dar bom, né? Olha a favela aqui. Massa esse estádio aí, mano. Que top, hein? Tem a favela em cima ali, mano. Eu não lembrava mais. Tocou no Cadio Gloo. Vem com o Zelinski. Olha o Dassari. Já soltou aqui pro David. Ele pega bem na bola. Armou o chute. Bateu bem no power chute. Eu não esqueci da narração, mano. Senão a gente estava aqui fazendo a boas com a narração, né? Mas estamos brincando, está valendo. Vem o David. Tocou ali no Dassari. Passou por ele. Opa. Boa, David. Boa, Dassari. Ih, era pra chutar, mano. Nico Júnior. Golaço. Mais um 3x0 aí. Então, né, rapaziada? Fazendo o que tem que fazer o time, né, mano? E o parceiro ali tomou o terceiro. E eu acho que ele foi de base. Vamos ver a nossa premiação aqui, então, agora, né? Vamos ver o que a gente ganhou pra ver se deu bom. E a partida acaba, rapaziada. 3x0 pro cabeça aqui. Cabeça de lá ele. Vamos ver o que que vai ser a nossa premiação. Será que vai valer a pena? Eu tô... Tô o pezinho no chão. Não acredito muito. Não confio muito, rapaziada, porque eu sempre mantei o pezinho no chão. Parabéns a quem venceu. Se der telão, é bom. Vamos ver. Não deu nem telão. Aí não é bom. As joias, ok. As joias tá bacaninha. Tem 1.200 joias. Ajuda. É um desafio fácil. E veio o Vidit 9.2. É muito fraquinho, meu amigo. Muito fraquinho. Poderia ser mais, né? Poderia ser mais. Deu uns 4, 5 milhões de coins. Poderia ser bem mais, né, rapaziada? Mas é isso aí, galera. Nossa continha tá aí, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é um vídeo realmente pra ajudar a galera iniciante. E pra quem também tem interesse aí, né? Em montar continhas novas sempre, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like. Se inscreve aí. Porque quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto também, tá.